Fala galera, o RawSawPlayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui no Survival novamente, eu estou de Carnotauro, só que dessa vez é um Survival um pouco diferente pessoal, a gente começa aqui como um dinossaurinho filhote e tenta sobreviver, sim, tenta sobreviver porque olha quanta carcaça de filhote galera, olha aqui, olha quanta carcaça, não tem como sobreviver muito bem, a gente vai ter que se afastar deles, se alimentar ao máximo aqui escondido, opa, o T-Rex acabou de alimentar o filhote, caraca, caraca, beleza, vamos tentar sobreviver aqui, olha os vagalumes aí, que da hora, ai caraca que medo, vamos tentar sobreviver aqui o máximo que puder, tentar chegar na fase adulta aqui, como o Carnotauro e vamos ver se a gente consegue sobreviver, é isso aí, aqui tem um dinossauro vindo, opa, minha amizade, minha amizade para ele, beleza, caraca galera, vou comer aqui, a gente está 0606 D1, então vamos ver se a gente consegue chegar no juvenil pelo menos, vou comer aqui, calma, vou mandar amizade para ele, aí, uma coisa bem inusitada, é tipo um deathmatch mesclado com Survival, a gente vai ter que cuidar porque eles podem eliminar por eliminar por esporte, como vocês podem ver, está aí a prova, um cilhão de carcaça espalhada pelo mapa todo, então você sabe o perigo que é aqui, aliás, aquele lutinho ali, ele está meio que suspeito, olha aqui galera, olha isso, olha o cara saindo ali da tenda, está muito bugado, estão lutando ali galera, estão lutando, opa, um lutinho aqui, vou dar amizade para ele, e beleza, vamos comer aqui né, enquanto isso, nossa chamou para o fight, eu estou ouvindo, estou ouvindo um trike, ah lá está ele, nossa olha lá, está rolando um fight ali galera, Ih, já eliminaram um, o trike está eliminando todo mundo, vai todo mundo para cima do trike agora, eita, fechou o bolor, ainda bem que pelo menos ele ficou ocupado com o trike, a gente está aqui de boa, não sendo atacado nem nada, vamos ficar bem aqui ó, escondido, o trike está ali, ok, o giga está em posição, eu estou com medo daquele giga ali, mas eu acho que ele está defendendo o filhote, o trike filhote, galera, olha lá, olha lá, entrou o Uta correndo ali, esse aqui é um teleporte galera, quem entra aqui vai parar lá longe ó, lá nas esquinhas, eu vou utilizar como último recurso, caso alguém vim para cima correndo que nem maluco, eu entro no portal, Ai caraca, do nada brotou Uta aqui, correndo que nem louco, Ih, está indo para cima o giga, ó, nossa galera, olha que isso, é um massacre aqui ó, é um massacre da filhote, é bom que tem comida infinita né, a gente nem se preocupa, Ih, ali ó, o giga brincando, nossa, brincando com o trike ali ó, Caraca, vai para lá bicho, eita, tomou, Ih, não sei como é que não quebrou a perna, se aquele giga tivesse quebrado a perna, já era, e já era bonito para ele, A gente está de boa aqui por enquanto, eu estou com medo de entrar ali com o pessoal, tipo, ficar ali junto, porque eles podem simplesmente se eliminar por nada, a qualquer momento, eles podem se eliminar, Ah, vou eliminar aqui ó, e tchau, valeu, Olha o giguinho aqui, coitado, Pelo menos está todo mundo de olho naquele trike né, então, Então eu acredito que o centro das atenções acaba sendo aquele trike lá, eles não vão eliminar a gente, Está todo mundo olhando para lá ainda, vou ficar aqui próximo, Vamos deitar aqui ó, tipo, de camarote, ficar assistindo ali, Vou ficar olhando lá, Eles querem eliminar, por que querem aquele trike, coitado? Coitado não né, ele deve ter provocado alguma coisa, Será que o giga vai atacar ele? Tipo, o giga só está ali em volta, tipo, trolando, Ei, ele acabou de des... Nossa, ele acabou de eliminar um Galimimus filhote, galera, daqui deu para ver ó, Ele acabou de eliminar, Ah, não tem coração esse trike, velho, O que está acontecendo aqui atrás? Ah, tá, Tem um outro filhote atacando um Hex Giga adulto, Hex e o Giga adulto, Eita, está vindo na minha direção aqui ó, Passou em cima, Acho que eles não vão atacar mais, Está rolando lá, por enquanto, O pessoal está tipo, deitado aqui, Ah, beleza, Nossa, vocês viram que eu vi? O trike ali acabou de me matar, Acabou de matar o giga filhote, Ó, vai atacar o outro lá, eu acho, Ninguém viu, Estava todo mundo olhando para o trike, Ninguém viu o Giga filhote sendo morto ali, Aquele trike eliminou na cara dura, galera, Eles estão eliminando na maciota, No silêncio, Aquele trikezinho ali ó, Tudo é homem nele, Caraca, Olha, vai atacar, vai atacar, Quase, Eu acho que ele está sem estamina, O trike ele sem estamina, Olha ali ó, 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 Ele vem no silêncio, Não querendo nada com nada, Aí ele vai e elimina, Caraca, que susto, Ó, o Giga deitou aqui, Isso, tapa a minha visão, Isso, boa, Estou querendo assistir a luta, Que sinistra, Você faz isso, Aqui, Tá, o trike está ali de boa ainda, Parece que eles estão conversando Com aquele trike filhote ali, Não sei se você está entendendo, Tá loucão, Olha lá, O rex vai lá ajudar agora, Já recuperou a estamina, Se eles quebrarem a perna daquele trike, Vai ser um problema, Sabe por quê? Porque o trike ele tem um giro muito rápido, Ih, olha lá, Fechou o pau, Fechou, Já era, Tchau para aquele t-rex, Pelo visto, Não, deixa eu assistir, Aí, Pô, vivo ainda, Caraca, O trike só não eliminou, Porque, né, A quebrada perna do trike, Sumiu, What? What? Vocês viram isso? Sumiu todo mundo, Voltou, O que está acontecendo, Os caras sumiram e voltaram, Então tá, né, Eu vou ficar aqui deitado, Bom pessoal, A gente já está aqui com, 656D1, Eu vou aproveitar agora, E mostrar o portal, Para vocês, Vou sair correndo aqui, Vou tentar entrar nele, E, Para mostrar bem direitinho, Como é que ele funciona, Quando você sai correndo aqui, Em direção a ele, Bem reto aqui, Por trás também vale, Você teleportado, Para cá, Que é onde tem, O outro portal, Entrou o Uta junto aqui, Provavelmente ele vai me iluminar agora, Se liga, Não, Não me ilumina não, Vamos entrar de volta aqui, Para mostrar, E beleza, E a gente volta aqui, Para o nosso lugarzinho aqui, Que a gente estava antes, Beleza, A gente está aqui com, 656 ainda, Falta muito, Por enquanto, Está rolando o roleplay aqui, Eles não conseguiram eliminar, Aquele trike, Ele simplesmente desapareceu, Ou é aquele ali, Caraca, Os caras deixaram o maluco vinho, Ou é outro trike, Eu acho que é outro trike, Na verdade, É que eles estão fazendo amizade, Com esse trike aqui, Então provavelmente, Eles podem fazer amizade, Com outros trikes também, É uma possibilidade, Ok, Vamos ficar deitado aqui, Recuperando, Ficando de boa, Por enquanto não está acontecendo nada demais, Eles estão conversando um com o outro, Parece, Está tudo de boa, Mas a qualquer momento, A gente pode se atacar, Tem isso também, Beleza, Então, Ficar aqui deitadinho um pouquinho, E daqui a pouco a gente vai comer, Opa, E aí mamãe, Beleza, Ah, Que, Caraca, Que susto, Velho, Oh, Ah, Não acredito, Eu não acredito, Que o próprio carno, Da minha própria espécie, Me eliminou desse jeito, Por que, Cara, Por que, Carno, Por que tu fez isso, Mas, Bom, A gente vai ficando por aqui, Não tem o que fazer, A gente foi eliminado, Espero que vocês tenham gostado, Se divertido, Vocês viram como é que é o roleplay aqui, Galera atacando todo mundo, Quer nem saber, Me atacou por nada ali, O Carnotauro, Por nada da minha própria espécie, Mas, Bom, Então é isso, Espero que você gostasse, Se divertido, Por favor, Deixe seu like, Comentário, Se inscreva no canal, Caso ainda não for inscrito, Porque se inscrever no canal, Você, Me ajuda a crescer ainda mais, E ajuda aí, A trazer mais conteúdo também, Deixando aquele seu likezão, Que fortalece também, Então é isso, Muito obrigado, Até mais, E tchau, Fui, Valeu, E tchau, Obrigado.